Sonhar Jamais Passou No tempo se perdeu, mas em mim A chama deste amor ficou E fez A minha vida entristecer O que será de mim? Não sei Por que Eu tive que beijar Aquelas mãos de nua, Deus Pra sempre me afastar Se eu Amava com ardor Porque o destino a levou Pra onde eu não sei Ah Pra que se já morreu A ilusão Se eu disse adeus É um grande amor A Deus E eu fiquei sozinho então Sem paz dentro do meu coração Coração Por que Por que Coração 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 Coração